Os Paredões da Serra é uma das paisagens mais admiradas por quem visita a famosa Rodovia do Peixe. Local escolhido por empresários para montar empreendimentos turísticos como este. O Clube Vale das Pedras Aquapark está localizado no quilômetro 20 da rodovia. Inaugurado há quatro meses, as piscinas com rampa, tubo-água e a grande novidade, esta piscina com ondas. Estudantes de uma escola de Rondonópolis que visitaram o clube um dia antes do Dia das Crianças, não conseguiram esconder a euforia. Me conta essa história dessa piscina de ondas aí, o que você está achando? Eu estou achando o máximo, está muito legal aqui. Muito legal e muito diferente também das outras piscinas. Quando nós veio para a piscina, nós sentamos ali esperando a onda levar nós. Outra grande novidade é uma tirolesa radical. Para garantir a segurança dos banhistas, principalmente das crianças, mais de três bombeiros ficam de olho em tudo o que acontece dentro das piscinas. Por lei, é obrigatório ter o salva-vidas. Hoje aqui a gente está dentro da legalidade, com bastante segurança, com guarda-vida, com monitores. Porque a segurança é o principal ato que a gente tem, né? Então a gente tem essa preocupação e nós estamos fazendo isso da melhor maneira possível aqui. O clube ainda tem três espaços de alimentação. Conforme este empresário, o investimento gira em torno de 5 milhões de reais. E a preferência é para associados. Ao todo, são 10 hectares de área e vem muita novidade por aí. Como, por exemplo, a construção de um lago artificial e também a parte de hotelaria. Quem é associado ao clube tem direito à entrada em mais dois clubes do estado. O nosso sócio adquire o passaporte por cinco anos. É um valor bacana. Hoje ele paga 510 reais por cinco anos. E ele tem mais dois parques ainda com a mesma carteirinha. Nós temos um parque em Nova Mutum e temos um parque em Sorriso, que a pessoa de Rondonó pode integrar esses três parques para utilizar com o mesmo passaporte. O Vale das Pedras Aquapark está aberto de sexta à segunda-feira, das nove às seis horas da tarde.